Arcano é a coisa mais apelona que existe Alguma indicação de arma? Fardo, reclusa e... Fardo, reclusa e mendigo Mendigo? É A mendiga é boa? É Fardo eu tenho, reclusa e mendigo não Ah, eu tenho a mendigo e tenho a farda Ah, você pegou a farda, velho? Aí sim Deixa eu pegar a mendigo aqui de novo Não, 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 não tenho, gente, eu não tenho Eu Eu não tenho Você tem O Aquele Infestação em Corvina Ah, peraí, tô Tô olhando É aquele lança-granada da bandeira de ferro lá com granada espinha Ah, pode ser aquela lá também? É melhor ou é pior? Não, é pau pau Só que tipo, no boss final Tem uns bichinhos que eles Ignoram você e eles só querem chegar num determinado lugar Se eles chegarem nesse lugar e se sacrificarem nesse lugar Eles abrem Tipo, inicia a mecânica de wipe Então você tem que evitar E se você atirar com a mendigo no pé dele Por mais que você não tire dano Ele fica cego E ele não Ele perde o rumo Demora pra chegar lá É, ele demora pra chegar Eu vou sair da Eu vou sair aqui um pouco E vou descer lá na torre um minuto Ah, tá Nós estamos Em órbita Tá, cadê o Cadê a farda? Olha esse net Alguém Quem que vai patrocinar as bandeiras aí? Esteja preparado Eu tenho, acho que 10 aqui 10 Acho que é pouco, hein? Mas acho que deve ter mais gente Eu acho que o patrocinador aí é bom Eu? Tô indo pra ajudar Já fiz essa porra Eu tô indo na torre eu compro Se eu tiver dinheiro Eu vou comprar também Tô zoando Eu tô com 5 Vou descer pra comprar mais Eu tô indo na torre eu compro Se eu tiver dinheiro Eu vou comprar também Fiz tudo eco? Que porra é essa? Eu tô gravando aí Eu tô assistindo a live Do sandálios, pô Tira o solso Não vai dar eco Vai dar eco Vai dar eco O porra é todo Calma aí, caralho Fica aí surdo agora Caralho Que barulhinho Eu ouvi minha voz Ouvi minha voz A farda minha não tem catalisador ainda Mas é bom mesmo assim Melhor que não Você perde tipo uns 15 mil de dano por tiro Vai, bud Vai, vai, vai Ué Como que é o seu canal aqui? É twitch.tv barra sandálios No youtube é sandálios também Two player sandálios Ah, eu tenho que fazer a barrinha de novo Agora que eu lembrei Esqueci Tem que refazer a barrinha no twitch Que eu vou fazer o computador Tem que refazer Depois eu refaço Pior que eu tô com fome Nossa, que é Tô com almoçar quatro horas da tarde Mas tô com fome agora Aqui falta Viu, bonde Hoje vai ser só a escola mesmo Não vamos fazer o Os puzzles da divindade lá Porque senão demora demais Nem todo mundo tem a quest também É Todo mundo tem agora A quest? Onde pega a quest? Nem sei onde pega a quest Agora nem todo mundo tem Pois é É uma quest que pega lá na lua Com a Ares Morna lá Na verdade lá no atrio dos encantamentos Lá dentro daquele portal? Não, lá no atrio Lá onde você forja as armas e armaduras A gente acabou de fazer a... Ah, tem um monte daqueles negócios Tem até uns prontos aqui Mas eu não... Não, mas é um exótico daqueles Ih, eu tenho coisa pra comprar até O que tem no iFod de bom aqui Eles me dão 4 reais de desconto No restaurante que as entregas da... Tá 11 reais Eles estão de brincadeira comigo Bara descendo lá Eles acham que somos idiotas O artefato que você trouxe da pirâmide Começou a emitir um sinal Que chega até as profundezas Qual boneco meu tá fardo Que eu não lembro Acho que tá com o... Passador Eles esperam que sigamos o sinal Para descobrir onde vai dar Ué, eu tinha os sandálios aqui na... Carne bem passada, por favor Não curiosidade Ué Ué Eu tinha o... O sinal de sandálias aqui Qual que me fala seu nick lá, mano? O que é na Steam? Não, onde que você streama? Ah, eu... O Steam em vários lugares na verdade Mas o mais sim é o na Twitch TwitchTV Parra... Sumbago O puzzle da... Da divindade começa por aqui Acho que é aqui embaixo Se não tô enganado É Aqui, ó Peraí, peraí, peraí Ah, eu não vou iniciar Quero núcleo de codificação ativo Não tem Que bom Como é que você... Acho que é só no Jerônimo Subir é mais difícil Descer lá Cadê o resto? Não limpo ainda? Eu já fui, já Viu, Zé, que eu vou te mostrar Como é que os caras do speedrun fazem isso aqui Guardei a caída Mano, tá dando um sanduíche, cara Porque eu entrei na Twitch aqui Sanduíche? E aí? E aí? Eu coloquei no... Nossa Que boss cheio Tá vendo aquele túnel Que tem atrás dele lá? Cadê tu? Tô te vendo Os caras pegam aquela espada linha do universo Daqui assim mais ou menos, tá ligado? E dão aquele boost lá Eles vão parar lá dentro Aí eles correm, 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 correm Até um lugar lá Morrem E quando respawnam Eles já respawnam lá na metade do segundo encontro Por isso que eles terminaram isso em 13 minutos Ah, não tem graça Eu não vejo muita graça no speedrun Só se o cara fizer tudo Mas assim com os glitch Eu não vejo muita graça O cara não faz? O cara só passa O cara é no mínimo habilidoso Ô Mercy, me ajuda aí, mano Na primária Você falou de um rifle de precisão, né? Sim Se você tiver algum rifle de precisão de primária Que tenha esse perk que o Lucas falou antes Linha de tiro Linha de tiro Ele aumenta o dano do tiro preciso Se você tiver perto de colegas Nós vamos estar em 5 ali do teu lado, né? Se tiver com 1 ou mais 1 ou mais, ou 2 ou mais Ah, dá pra ir lá? Por isso que não dava Porque eu iniciava Pra iniciar Atirando na caixinha ali, ó Que loucura esse bicho Já sentiu Matrix, né? Já É o sentinela Eu tenho uma mordida da raposa Com um tiro rápido E chacina Vitor, você tá caindo do universo? Acerto rápido E assassino ambicioso É, daí não dá Puts, deixa eu pensar, mano O que você pode de primária Tinha que ser algo que desse muito dano Acabou a linha do universo Eu não fui, não Acerto rápido E toque triplo Acabou, não tenho mais, não Muniz foi uma dela Vai direto cair no boss Direto que você quer ter uma mecanica ali Pra ir andar, chegar até o boss Ah, o que eu ia te dizer Titânio, vamos fazer o seguinte Vai com qualquer coisa aí Tá Aí a gente vai ter que rushar essas quests aí pra você Você tem que pegar essas porra aí, mano A recuva ainda é indispensável, tá ligado? Agora... A farda não pegou ainda? É, a farda é indispensável agora, cara Nessa temporada pra frente aí O dano dela tá muito absurdo É que é assim, mano Eu dependo dos amigos pra fazer forja Aham E eu não tenho amigos, tá ligado? Ô louco Não, ô louco É, o cara nem entra pra jogar É, tá reclamado É, o cara nem entra pra jogar, é pra reclamar Pariu Foda, né? Não, nós vamos fazer essa porra aí com você É, só fazer Que você vai fazer Hoje eu faço Tem que fazer um do sobro do Leviathan Me ajuda lá E depois a gente faz Tem gente que tinha que nascer morro Ô louco Que horror, mano Nascer morro é bom, hein Imagina Aqui que eu tenho Tautelosa na porra do cofre Puta, pariu Papapaz, pariu Papapapau Tamo aqui com os Quem que tá aqui? O Zeca Diabo No Mercy E eu por enquanto Tem mais alguém juntando Tamo chegando, ó Tô chegando Tô chegando, vamos chegar aí já Fala, Lucas Pega esse truque aqui, ó Hoje vazio no cofre Tá cheio para caralho Como sempre É, deu errado Deu errado Eu não peguei a mendigo A mendigo é mais pro final, né? Vou ficar com essa daqui por enquanto A mendigo não tô aqui já, pô Pô, a mendigo é mais fácil Mas se eu não tiver mendigo Infestação curvina com granada espinho Também é boa Eu tenho aqui, eu tenho as duas, na verdade Mas... É o topo da montanha A mendigo eu vou puxar pro final, né? Tem só mais no final que precisa, né? Uhum Na verdade, ela é boa durante a raid toda, viu? É Ela é mais pro final, mas eu uso o tempo todo Eu também Eu não usei ela, então eu nem sei como é que ela vai Bora lá não, Messi, bora lá, bora lá Calma aí, calma aí, calma aí, tô chegando, tô chegando É, falta o bonde e o titânio Ah, eu quero ver, quero ver Vai Vai ali, subi em cima da árvore Vem cá, vem cá Cadê a mendigo? Em cima dessa árvore aqui, daí, daqui Eu acho que você consegue chegar lá, bem de boa É, suba ali, cara Ali acho que você consegue, velho Peguei a mendigo Suba ali, onde que tá o Zeca ali Fala, agora tem que correr, pô Ah, você vai ter que fazer o seguinte então, mano Vai ter que vir correndo daqui Pular É O que vocês tão fazendo? Eu tô só separando, tô pegando alguma coisa aqui pra conseguir fazer Não, não, foram eles aqui que tão pulando Ah Por que eu morri? Não sei Que tava vivo, ó Eu só saquei Tem um aparelhinho aqui O Lucas tá de titânio? Vem daqui, ó Coloca o código do míssel e atravessa lá pro lado Tá, tem que botar bandeira, pô Ah, pô Ele não apichou, pô Eu tento fazer isso? Se carregar, só que não põe bandeira Espere carregar Até o pessoal vim Vem daqui, cara Tem que carregar Deito de novo Então, fazendo o que aí? Pra pegar o baú? Não, é só pra dar um bug Tá, me mostra onde eu tenho que pular Pra traçar minha rota Na secundária Na secundária tem que ser algum fuzil automático ou submetralhador, é isso? É Aonde eu tenho que pular ou não, Marci? Pular Pular pro outro lado Então tem uma Exatamente aonde? Eu tô com a Módica de arco Qualquer lugar que eu passe aqui É Cai tipo No cimento lá, né? Posicionar Qualquer coisa Ó O Peter foi ali no meio, lá Não é não, pô É que eu tenho ligado o botão de defender Eu tenho que usar ele pra eu não morrer Ah, então eu esqueci de usar a bota também Vamo aí Precisa chegar lá em cima Precisa... Coloca barote Coloca algum balote na... Não é necessário Só se você tiver uma build Uma build que melhora a velocidade de carga da granada ou do... Ou do corpo a corpo Aí tu coloca os balotes, senão... Tô querendo ir pra... Tô querendo ir pra onde ali? Pra aquele negócio? Pra pegar o baú? É, atravessando lá pro outro lado Não passa, passa Não passa Não passa a espada Não vai cair Cadê os sandálios? Eu não tô esperando ele aplicar o balão Tá 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 meio super Meio Os cara que fazem speedrun Os cara que fazem speedrun eles atravessam aqui e vão embora lá pra frente Ué, mas é... Usar a fênix Caralho Caralho Fica voando? Eu preciso usar a fênix É... É... Fica mais fácil Vem aqui um minuto Rapidito Vem aqui um minuto É aquele esquema pra poder pegar o baú lá É Porra, porra É É Chegar no... Eu queria chegar em cima da árvore pra pular em cima de um negocinho Pásco de aberto Caralho Pusta muito alto Eu queria chegar ali, ó Não sei, amor Enfim, vamos que vamos Tô juntando aí, pessoal Tá, quase cheio Aqui daria pra fazer o bug, ó Tipo, eu venho aqui debaixo, correndo aqui assim Mas tem algum lugar específico pra cair pra bugar? Olá, véi Morreu E morreu Morreu do que? Tua batida ou morreu? Morri depois, sozinho Então eu também, quando eu cheguei eu morri Não sei como é que consiste Como é que o cara fazia pra não morrer A linha do universo eu sei que tu, acho que batendo, parece que ela vai te empurrando Ele vai defendendo ele, ele vai defendendo a linha do universo Vai ter que dar o boost final pra ele não bater direto no chão, senão ele vai morrer Oi Você vem aqui correndo, tá aqui pra pegar... É que tá quase, falta só um pedacinho Tá aqui pra falar, né? Você vem por aqui, ó Até que você estiver continuando correndo, viu? Só tem que pular bem antes Vou posicionar agora Vou posicionar agora, tô enchendo Legal, pulão, ó O que... como é que é? O que tem que fazer aí? Mas não É, aqui a gente só tá zoando Não, então, mas... Ó, tá pronto Vou posicionar agora Ai, errei Ah, caralho É sério isso? Não, apertei, não é o... Ah, tá, só o... Errei o lugar Eu vou pular Tá esperando Maldito Já ouvi, já ouvi Já ouvi Já ouvi Já ouvi Tá Quê? Eu tava tipo tentando te empurrar Olha o bonde, onde é que tá? Ó, o bonde foi lá, caralho Olha lá, oi, foi embora? Acho que tem que ser pro lado direito, então Pra esquerda, morre É, tem que ser pro esse lado aqui Agora eu não me lembro pro Jack Tem que ir Nossa, lá onde o Lucas vai, velho Como que vocês fizeram isso? Aqui Dá pra esquipar todo o primeiro encontro, assim, eu acho É, vai, vai por aqui, ó Aí vai embora Mas como que... Como que vocês pularam aí? Tem um, mas tem um lugar certinho pra eu pular Porque eu... Eu... Ele me deu o... Eu pulei, eu pulei daquela ponta ali, ó Bem na ponta E aí vai pra cá, ó Ah, vai seguir Mas é, é de titã não dá, né? É, é de titã não dá, né? Nossa, eu parecia um pinball lá embaixo Bora, vai fazer o bagulho, né? Sobe meio fácil, velho Ah, dei... Certo Tô com o colo errado também Tá, beleza Vamo... Vamo se concentrar aí, pessoal Exato Explicar como é que faz mesmo pra mim Sim, sim Como é que... O Super tanto faz, não? Ahn... Deixa eu pensar O ideal seria... Não, é que não tem tanta diferença o Super, não Vai com algum que você... Esteja mais familiarizando Puta, olha, mais um pouquinho dá, vem Aí, pulei Eu tava com o pule errado, não é? Agora volta Agora vem pra cá e volta E morreu Olha O catapulta, será que vai melhor? Tava que pulo errado, pô Tá, tá todo mundo aqui Vamo começar essa virosta Aqui, pessoal Nós vamos dividir em... Dois trios Seremos dois trios De três pessoas Tá ligado? Basicamente consiste no seguinte Três vão avançar E três vão ficar aqui Defendendo a região Porque... Porque... Esse... Sentinela do Matrix ali Ele vomita O arrombado Ele vomita o negócio Ele vomita o negócio no chão Você tem que pegar Para evitar a mecânica de wipe Então, basicamente assim Os três que ficam aqui Eles vão ficar Para pegar o... O buff do... Do boss E os três que estão pra frente Eles... Eles vão ter que limpar a área E fazer um link Entre uma... Fazer o link Que a gente chama Tá vendo aquela caixinha lá Quadrada? Uhum... Quando tu atira nela Ela vai gerar tipo Um pulso de energia Que vai ligar Os jogadores que estão mais próximos Aí esses jogadores Eles precisam formar uma fila Com esse pulso de energia E ele tem que chegar aqui Ó... Nesse... Receptor aqui Aí quando... Quando ligar o pulso de energia Da caixinha com... O receptor Vai quebrar essa barreira aqui E vai abrir o próximo espaço Quando isso acontecer O que que vai dar? O pessoal que tá aqui Com os debuffs Porque assim ó... Cada vez que tu pegar um buff Que o boss deixa no chão Você vai ficar com... Com o buffzinho aqui No canto esquerdo Esquerdo que é nem o da flagelo Tá? Então tipo Se você pegar outro buff do boss Você morre Então o que que acontece? O pessoal que tá aqui Na primeira tela Aqui na primeira fase Vai alcançar o pessoal Que saiu na frente E vai passar pra terceira etapa E o pessoal que tá na segunda Fica lá pegando os buffs Enquanto o pessoal Vai abrir a próxima porta E assim sucessivamente As três... Tem de porra nenhuma Eu fiquei meio confuso agora na minha Que um pouco... Devo dizer que fiquei um pouco confuso Três ficam pra trás É... Aí ó... Aqui ó... Tá vendo ali? A hora que abrir a porta ali ó... Nós vamos... É... O primeiro... Jogador... Vai ultrap... Vai podar... Vem alguém aqui na frente Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se você ligar lá Você vai iniciar o encontro É assim que funciona Mas se você chegar lá na porta Mas são três só que junto tem que ter mais gente pra chegar ali Faz uma pra dar wipe mano Só pra gente entender Tá... Com três vai... Vai dar... Só chegar lá Vai mais pra lá Aí... Não... Com quatro não... Tem que ser três só Não... Tanto faz... Tá também... Chegar mais pra cá então... Aí ó... Começou o encontro Ficar lá em cima Tá... E aí? Aí... O que... Ó... O bicho vai dando esses... Vou mostrar pra vocês ali como é que fica o vômito dele Ó lá... Tá vendo lá? Ele cuspiu no chão lá ó... Vitor pega lá... Passa lá, passa lá Isso... Assim você evita o wipe O citado é aquele negócio branco ali que solta no chão? É... Só pode pegar uma vez cada Cada um pega uma vez Então... O pessoal que seguiu pra frente Precisa limpar a próxima etapa o quanto antes Porque se o boss guspir quatro vezes aqui na primeira tela Alguém não vai poder pegar e vai dar wipe, entendeu? Ó... Ele tá correndo eu guspir ó... Não... Diferente É óbvio Ele gusca assim Se demorar demais pra pegar... Wipe Atacou? E quem vai lá pra... Só pra eles entenderem como é que funciona Aí o que que acontece? Três pessoas vão avançar E vão... Vão limpar lá e vão fazer um link que nem esse primeiro link que a gente fez aqui, entendeu? Quando isso acontecer, quando fizer o link lá... Peguei... E aí? O link lá na segunda tela... O boss vai sumir daqui Tá, mas tem que ter... Aí quem tá com buff ou pode ter que ter um... Tá, mas tudo bem... Tamo... Tamo... Tem três com... Tem três com um bônus... E aí? Fica... O que que faz agora? Não... O bônus não é pra nada... É só pra você evitar o wipe... Não é um buff assim que vai te ajudar em alguma coisa... É só pra você evitar que o... Que o boss wipe... Não... Então beleza... Mas aí pegou três... O que que precisa fazer? O pessoal tem que abrir a próxima porta lá... Que nem a gente fez com a primeira aqui... É... É três lá na frente... Entendeu? Quando o pessoal abrir a porta lá... Tem o wipe por causa do buff... Quando o pessoal abrir a segunda porta... O boss vai sumir daqui... Aí o pessoal que tá aqui... Vai... Vai alcançar o primeiro grupo... E vai passar eles... Vai pra terceira tela... E o pessoal que tá no segundo... Continua no segundo pegando os buffs... Ah sim... Só evitando que ele dá o wipe... Exatamente... Aí o que que acontece? Precisa ter tipo um revezamento... Entendeu? Porque... Às vezes você vai tá lá atrás... E você já vai ter o buff... Então não tem a necessidade de você tá lá atrás... Você pode avançar... Enquanto isso... Alguém que não pegou o buff... Vai tá lá na frente... Aí esse cara pode voltar... Pra evitar o wipe... Então a gente... Tá... Mas esse buff... Ele tem a tempo? Eu não peguei o buff... Tem... Tem o tempo... E depois que... Depois que... Não... Depois que ele termina... Você pode pegar o buff de novo... Tá... A gente pode fazer assim ó... Começou... Por exemplo... Daí... Três pessoas pegam o buff... As três pessoas que pegar o buff... Avançam pra próxima parte... E já vai liberando a outra porta... Tá... A outra porta já vai tá liberada... Porque já vai ter três pessoas lá na terra... Isso é... A gente vai liberar aqui já né... Isso... E as três pessoas que pegar o buff... Correm pra liberar... A terceira porta de lá... A... A outra porta de lá... Isso... A hora que ele... A hora que ele... A hora que vocês liberar lá... A gente já corre pra lá... Daí quem tá com o buff não pega... Parte pra abrir a terceira parte... Daí aquele que não tem o buff... Fica na segunda... Limpando... Pra pegar os buff... Ele pegou os buff... Exatamente... É assim mesmo que funciona... Ô Mercy... Só me explica uma coisa... Por que que não pode abrir a primeira aqui... E abrir a segunda lá... Direto... Não... Mas é isso... Esse é o objetivo... Só que pra abrir a segunda lá... Tem que... Limpar a área... Porque vai ter bastante bicho... Então... Tem que limpar... Isso... E quando você limpar... Você vai liberar pra fazer o link... Quando fizer o link... Você libera o pessoal daqui... Pra correr pra lá também... Não... Não... Então... O que eu não entendi é o seguinte... Por que que a gente não pode... Fez o link aqui... Se abriu... Vai os seis pra lá... Porque... O boss vai ficar cuspindo... O buff no chão... Alguém tem que ficar pra pegar... Se não dá o wipe... Ah... Tá... Entendi... Entendeu? Então... Enquanto um grupo... Fica abrindo o caminho... O outro grupo... Fica... Evitando o wipe aqui... Porque se o... O buff ficar mais de cinco segundos no chão... Ele... Ele estoura... Dei o wipe... Uhum... Tá... Entendi... Já... Vamos separar os times aqui... Fica três aqui... Três lá embaixo... Três de baixo... O bonde... O bonde é o cara que já fez... E eu também... Então vou fazer o seguinte... Ele... Sempre quando a gente fez... Ele era o cara que avançava... Então... Vai mais duas pessoas com ele... Pra próxima tela... Enquanto eu e mais dois ficamos aqui... Eu posso ir... Eu posso ficar tanto fácil... Até... Até... Até o... Bois mano... Quem que tá com a voz bem baixinho... Quase não... Vitor... Bond... E... Sandálias... Pode ser... Eu, o Titano e o Zeca... Ficamos aqui então... Pegando os bluffs... A gente fica ali embaixo... Estão esperando... Pra começar... É... Vocês podem fazer o link... Pra... Quem for avançar né... O bonde... Vocês fazem o link... E abrem a porta... Ó... Vou por bandeira... Ah é verdade... Tem bandeira... Eu to cheio... Na verdade... Tô bem... Tô tão bem... Eu nem usei... Quem for avançar... Faz o link... Ih vai... Nós vamos... Eu peguei... Eu peguei só 75 bandeira... Caralho... Deve ser o suficiente... Tô desconfiado que é o suficiente... Mas esse vermelho é que tá fazendo o link não? Quanto tá vermelho? Quanto tá vermelho... Sim... Só que ele tá quase arrebentando... É... Ó... Liberado... Bora pessoal... Zeca... Vou avançar... Siga meus bons... Cadê o Zeca? Ó... Ó o buff... Vou pegar o primeiro... Pegou... Peguei... Ô louco... O bicho me cuspiu... Tá longe... O primeiro eu peguei... Tá... Beleza... Presta atenção pra onde... Sempre que o boss sai aqui do meio... E se retira pra outro lugar... Ele vai cuspir... Tá longe... Tá longe... Tô me dando... Tô me dando... Tô me dando... Bicho tá tirando forte... Nice... E aí... Pegou a Rho Zeca... Ela cuspiu lá? Peguei Tá 3 buff aí já? 2 Onde tá o negocinho pra pegar o mundo? Outro detalhe, essa caixinha sempre muda de lugar Tá mesmo bom Ali, ali Ela vai cuspir Tem que descer Tem que ir mais pra frente Não pode passar pela parede Peguei Pegou, ó pessoal, dá uma agilizada aí Senão vai dar ruim aqui A gente não pode avançar ainda Liberou, liberou, correu, correu Vou ficar pra trás Ó titano, espere um pouco Deixa eu te mostrar o caminho bem certinho Porque o pessoal que passa primeiro Tem que ir lá pela esquerda Pra nós podemos vir por aqui Tá vendo? Olha aí o buff Victor, pega? Peguei Já acabou o buff de vocês? Eu tenho 2 minutos ainda 50 segundos aqui Não dá Será que pegar daqui ou... Então agora a gente avança Nós 3 avançamos pra abrir o próximo É isso? Isso E eles ficam pra pegar o bun Isso Agora nós corremos Ô bunge, dá uma segurada aí que... Tá Vai cuspir, vai cuspir Vai cuspir Ela vai cuspir, vai cuspir Pegar, vou pegar Vou pegar Pegar Pega 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 Eu já posso voltar daqui a pouco pra pegá-la. Esse bicho tem que morrer, ó. Aí liberou a caixinha pra fazer o link. Vem cá. Vamos. Onde avança? Pra onde, Merge? Ali em cima da porta que tem um... Já pegou os três buffs? Foi, foi, foi. Abriu, Marquinho? Abriu. Abriu? Bora. Eu posso ficar aqui pra pegar um buff, hein? Eu tô com 40 segundos ainda. Eu tô com 2 minutos e 6, hein? É, quem tá com debuff, avança. Quem tá com debuff, avança. Quem não tá, fica. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar, Zé. Isso, eu sou o próximo. Eu acho que até o próximo eu consigo pegar, tá? 30 segundos. Eu pego, eu pego. Eu tô sem debuff. Próximo eu pego. Enquanto isso eles vão abrindo lá na frente. Minuto de buff, hein? Minuto de buff, hein? Eu tô sem, gente. Ó, é o Merge e o Merge. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pode avançar, Sandalias. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Peguei. Eu vou avançar agora, daqui a gente vai sem volta. Meu Deus, explodi tudo agora aqui. Ó, o Lucas pode ficar já, então. É, morreu, perde o buff. Perdeu, perdeu. Ah, ele explodiu tudo. Nem viu o poderzinho. Cadê? Cadê que é o primeiro bagulho? Aqui, ó. Tá aqui na esquerda aqui, pessoal. Ai, caralho. Desculpa, gente. Não, já fica aí. Vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não posso pular. É, eu também não posso. Tô indo, peguei. Peguei, hein. Deu certo? Eu tenho que voltar lá. Eu tenho que voltar lá. Tem mais, tem mais duas. Aonde? Vai pra lá, velho. Caralho. Vai precisar de mais um aqui. Tem que vir mais um. Chegando aqui, ó. Ah, o Lucas tá chegando. Lá na porta, o Lucas. Vem, Zeca. Aqui na frente, na minha frente. É, o Zeca. É isso. Lá perto da porta. Ah, filha da pub, quem não segurou? Ai, não acredito. Foi o terceiro agora ali, ó. Quem não segurou na porra? Cai no buraco. Eu tô meio perdido. Eu vou pra onde? Só corre, velho. Só corre. Vem pra cá. Aí, já foi. Agora todo mundo corre, velho. É, agora eu caí. Um buraco. Agora, se prepara que vai... Agora é a farda. Agora é a farda. Agora é a farda que vai vir uma porrada de cima. Eu pego a primeira, eu pego a primeira. Só corre, velho. É, pega ali, pega ali, pega ali. Eu vou pegar, vou pegar, senão vai dar ruim. Beleza, beleza. Eu peguei pra não dar wipe. Alguém me revive e partiu. Eu posso pegar mais um. Tem mais um ali no chão. Tem um buraco aqui. Todo mundo corre. Corre loucamente. Corre loucamente. Peguei. Ela vai dar mais um guspe. Alguém aqui, por favor. Eu não posso, eu não posso. Peguei de novo. Não posso pra caralho. Alguém pegou? Peguei. Peguei pra não dar wipe. Agora é só correr, só correr. Não precisa nem limpar. Não, só corre, velho. Só corre. Tem que matar ela, então? Não, terminou o primeiro encontro. Eu morri. Não tem problema não. Só vai. Eu vi um tirasse. No ciclopes. Olha lá. Caralho, eu to pisando no buraco caindo. Tem que parir. Ah, peguei o... Peguei recompensa do zelote. Recompensa do zelote. Ótima arma, hein? Também peguei. Nossa. Sob pressão. Peguei uma bota bacaninha. Verocidade frenética e plano de emergência. Melicinha, titan? Pegou a melicinha? Não, 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 não. Meli. Grevas da ascensão. Essa porra aqui tem tudo pra ser god roll, velho. Sob pressão. Plano de emergência. Repetidor de partícula. Lá atrás. E tempo de... E obra prima e tempo de carga. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, peraí. Cara, tipo, ele baixa de 500 o tempo de carga no total. Sem falar que tem o plano de emergência, cara. É o negócio mais roubado do zelote. Fiquei preso lá na puta equipada, hein. O baú sumiu aí? Não, tá aqui, ó. O... O loot fica aqui atrás, ó. É, ele deve ter caído lá embaixo. Qualquer coisa ele foi pro copo. Foi pro teu correio. Ó, pode ver, ó... Eu peguei uma... Grevas de ascensão. Aqui do lado é aquele bagulho lá, ó. Aquele lugar que a gente tava tentando chegar. É, na verdade, o que eles fazem aqui... Deixa eu ver. Eles devem vir correndo pro lado, pelo jeito que lá é... Andemos. Ali é o começo. Ali é o começo. É. Cadê? Cadê você? Cadê você? Que eu já...